O que é o Luiz Roberto Teixeira? O mundo é feito através do pensamento Então, Jesus quando vem na terra disse o seguinte Que onde tiver uma ou mais pessoas pensando nele, ele estará presente Ele quer dizer o que? Que o pensamento fortalece o espírito de Deus Então você imagina todas as pessoas pensando no poder público, no poder político Todo mundo pensando na mesma coisa, vai acontecer o que? Porque eles vão ter uma sintonia de poder que vai fazer uma energia Zeus, o deus grego, também falava A força do pensamento fortalece o meu espírito, de Zeus É a mesma coisa na política O pensamento condensado na mesma sintonia fortalece o sistema Esse sistema que é uma energia condensada do pensamento das pessoas É que cria o sistema Esse sistema é que domina, domina o poder político Domina os políticos, domina o povo Ele mantém essa força de domínio Agora quando você diz a ruína do Estado Democrático e do Estado de Direito Isso aqui é o que? É uma tese? Não, é uma tese Porque quando o sistema que domina, para ele manter o poder Que é o pensamento de todos que querem o poder Ele passa a ser o dono do poder Ele entrega para os políticos, para todos aqueles que querem o poder Os empreiteiros, sonegador, político, cargo comissionados, rachides Todas as falcatruas e as corrupções na mão desses políticos Dessas pessoas que almegem o poder E passa a ter, nesse ponto, o domínio sobre essas pessoas Então, ele une, aí vem a ruína do Estado Democrático e do Estado de Direito Ele une o poder, Legislativo, Executivo e Judiciário O Ministério Público Todos unidos no mesmo pensamento de poder Aí ele faz o que? Quando ele domina isso, acaba a democracia Acaba o Estado de Direito Por isso que você disse que a fraqueza do cidadão interessa ao sistema? Com certeza Para mim te dominar, eu tenho que te manipular Eu tenho que te abafar a sua consciência Quando ele abafa a consciência, o sistema Que é o dominador, ele destrói a consciência O político, ele dá as benesses, dá a corrupção Dá os cargos comissionados, o rachide Para manter aquele político na mão, o poder Como que ele faz com o povo? Ele destrói a consciência do povo Manipulando a imprensa, isso ele faz Ele destrói a família através... Não incentiva a educação